uma perspectiva do Freud, de que a civilização se forme. O Freud, nesse sentido bastante roubesiano, numa menção aqui ao filósofo inglês Thomas Hobbes, o Freud vai dizer que era extremamente pessimista com relação às propensões da natureza humana, que ele considerava eminentemente malévolas e maléficas, o Freud diz que a castração, no sentido de contenção, a colocação de limites claros para o desejo, é um marco civilizatório. Quando duas pessoas deixam de se engalfinhar e eventualmente se dilacerar para passarem a se xingar, isso já envolve uma violência sublimada que, para o Freud, então, seria um marco de fundação da civilização.